A gente não tem que colocar a fita no teto também? Ele é um teto que vira bote. A gente tem que levantar, tem que levantar o bagulho. Fala, galera, tudo bem? Sejam... Cala a boca, Slink! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal da Mansão Movie. E hoje vamos montar uma casa no fundo do mar. Que no fundo? Eu tenho casa de bala esponja, querida? É onde, então? É em cima do mar. Uma casa em cima do mar. Então, ó, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Não esqueçam de ativar o sininho, tá bom? E é isso. E de comentar, Gabriel, é lindo. Não esqueçam. Juliana é linda, por favor. Outra coisa, já deixamos os colchões... Colchões? Colchões. Ela deixou os colchões e o português na casa dela. Ai, meu Deus do céu, galera. A gente vai montar uma casa. O outro, levando um negócio. Então, minha querida, você me larga. Que nenhuma... O Vitão nunca ficaria de coleira, meu amor. Eu acho que você perdeu essa guerra. Não, o Vitão é o cachorro, vai. Ei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Olha o cachorro. Tem que passar por baixo, ó. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus do céu. Passa por baixo. O Vitão é louco. Ele quase quebrou a sua porteira que você passou a manhã inteira fazendo. Ele tá desde sete horas da manhã montando isso. E o Vitão quase desmontou tudo. Eita! A taikon aí quase derrubou. Eu quero saber como a produção deu pra mim quatro fitas e dez rolos de filme e quer que a gente monte uma casa no mar. Aí a gente podia usar o Vitão de estrutura. Colocava ele assim, olha. Aí passava o plástico filme. E se eu afundar, jamais usaria um... Só a marapal. Desculpa. Não, não vou te desgumbar. Quando eu tiver lá... Eu vou me vingar quando eu tiver lá dentro. Guarda esse take aí. Vira, olê, 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 olá. O que, o que? Eu chego lá. Tá queimando a hora. Eu dou a hora. Ah, muito bom. Pega, pega. Desculpa, vai, vai, gente. Eu, eu, entendi, eu ia anoitecer. Ah, pega aí, moleque. Vai anoitecer, anda. Acabamos de chegar aqui. Enchemos todos os colchões. Esse daqui eu enchi na boca, assoprando. Agora esse povo aí vai encher. Tá muito calor, eu não vou usar esse colchão, eu me recuso a usar. Eu sou nadador profissional. Se caso acontecer um imprevisto, o tubarão... O tubarão vai comer o colchão. Exatamente. O tubarão vai comer tu e o colchão. Vai, então. Vai comer o quê? Meu Deus. Eu tô sentado aqui. Produção, eu preciso... Vai comer o quê? Só tem osso? Eu vou reclamar do Alec. Eu vou reclamar com o Alec disso daqui, tá bom? Vai encher. Eu acho que Juliana tinha que encher isso na boca também. Na boca do teu. Eu tô dando o meu melhor. O Talia não conseguiu nem colocar no buraco ainda. Nem no buraco conseguiu pôr aí. Vai, então. Joga os cabelos. Vai. Tá murcho. Deixa eu amarrar teu cabelo. Me dá a liga. Eu preciso de um ar. Me dá a liga. Aqui, amarra com isso aqui, ó. Faça tudo certinho aí, hein. Tá. E amarra bonito aí. Tá. Ai, que lindo, olha. Eu preciso de um espelho. Eu preciso de um espelho. Eu tô achando a minha imaginação que isso não tá bom. Terminamos de encher todos os colchões, totalizando cinco. E aí nossa casa vai ser perfeita. Terminamos? Terminamos? Eu só vi ela sentada enquanto eu enchei esses colchões. Porque, mulher, você enchia. Tu não encheu nada. Eu que enchi. Gente, coloca no tec aí. Enfim, os cinco ali, ó. E nossa casa é tão chique que vai ter teto, né, Vitão? Vai ter teto. Vai ter varanja, vai ter fogão. É, vamos colar agora. Ei, primeiro tem que ter uma base, né? Ei, gente, não faz sentido esse ser a base se tem três cinzas. Esse tem que ser o chão, esse tem que ser o teto e essas tem que ser as bases. Total. Por favor, né, meu amigo, colorição. Que casa é essa? Esse aqui mesmo, essa casa. O chão verde. Cadê? Cadê aqui, ó. Nossa, que ignorância, né, gente? Meu, pra que isso? Tá chovendo, gente. A gente vai molhar. Eu só quero que a gente não pegue a chuva. Gente, ó, gente, ó, eu preciso da ajuda de todos agora, isso. Traz o teto. Aí, a galera vai ficar segurando enquanto a gente passa a fita, primeiro. Quem vai dar o apoio aqui? É, eu. Eu posso dar o apoio. Amiga, dá o apoio. Vamos dar o apoio. Vamos dar o apoio. Let's go. Calma, gente. Deixa eu pedir a frente. Não, tá tudo errado, tá tudo torto. Gente, meus amos... Aí, agora foi. Calma, calma, chuta esse colchão pra cá. Gente, olha isso, é a mansão dos sonhos. Olha, e aí vão que tá chovendo a gente, não, mas... Não! Ô, Bruno, sai daí! Eu não acredito que Monilda... Não, meu, você não falou aqui... Ô, Bruno, sai daí, né? Pra você entrar agora... Não! Gente, vai logo! É só eu e a Juliana que trabalham nessa empresa? Como que a gente vai grudar embaixo? Tá errado, não. Tá certíssimo, certíssimo. Não inventem. Não, mas segura. Pera aí, Vitor. Não, 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 não. Passa mais fita, amigo. Pera aí, pera aí. Eu vou passar o fita inteirinho. A gente vai perder todo o nosso progresso, porque esse povo é lerno. Sai do meio! Sai do meio! Sai do meio! Camada de urubu! Não! Tá um alberguezinho, fala! Olha, gente! Não! Não, eu moraria aqui tranquilo por três dias, viu? Olha isso! Olha que delícia! Só falta colocar o teto, né? Não, não entra não, Vitão. Cadê o teto? O teto. Jamais entraria, que se desmontasse eu que teria que montar de novo. Vamos de teto? Não, não, não vamos colocar o teto, não. Vamos molhar ele primeiro, pra na hora que a gente voltar o teto tá limpinho. Eu vou levar o teto, então. Bora, molha! Vira de cabeça pra barato! Molha mais fácil, Julipeta! Vira ele! Molha agora, gente! Molha! 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 Me carregue, hein? Gente, vambora! O teto se bota onde? Meu Deus, olha isso! Gente, eu tô muito empolgado! Nossa casa vai ficar tudo, gente! Cala o banheiro, cozinha. Hoje vai ter setinha. Hoje tem resenha. Gente, com toda a certeza do mundo, depois de acabar esse vídeo, isso daqui não será desmontado pro meu uso pessoal. Eu vou botar isso na água, vou viver mó válido aqui dentro. Sim, sim, sim. Todas as pessoas com alianças na mão, não quer mentir pra mentiroso. A gente não tem que colocar a fita no teto também? Não, o teto ele é assim. Bora, já pode ir? Ele é vibes. Porque, olha aqui, olha, gente, ele é um teto que vira bote. A gente bote por ele. Vamos. Direito, direito, direito. Gente, tem que levantar, tem que levantar o bagulho. Eu ajudo vocês. Calma, calma. Vai entrar todo mundo devagar, tá? Sem bagulho. Bota o teto. Calma, 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 calma. Como é que vem luz? Vem luz. Vem luz. Eu saio! Gente, todo mundo dentro da casa. Na casinha do mar, o que vai acontecer? Você tá bom, eu morar, eu vou dizer. Não, eu se vai, o que nós é? Eu quero ficar em pé. O que vai acontecer? Eu vou sentar, vou rebolar, eu vou fazer. Tudududu, invader. Tudududu, invader. Tudududu, invader. Tudududu, invader. Vira, vira, vira. Vira, vira. 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 Eles tão virando. Eles tão virando. Vamo, vamo, cacau. Me ajuda. Vem, é, Magiu. Vem, é, Magiu. Dá tchau, dá tchau, dá tchau. Dá tchau, gente. Eu sou sereia. Gente, essa casa ia tá muito boa, viu? Gente, vamos pra ilha nessa casa. Vamos. Ali pra ilha. Gente, ela tá super... Vem, é, senta. Todo mundo em pé. Vai, não vai dar teto. Ai, não vai dar teto. Ai, não vai dar teto. Meu Deus, gente. Pega o teto, pega o teto. Ai, o teto. Gente, traz a casa. Coloca o teto aí. Põe o teto aí. Põe o teto aí. Eu não tô conseguindo chegar. Me dá o teto. Dá o teto. Pega meu pé no cheiro. Pega meu pé no cheiro. Gente, alguém... Não, não. Esse chuveiro é tubarão. Eu tenho medo. Oi, oi, oi. Oi, oi. O que é que foi assim? Gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixe muito like, ative o sininho. E comenta bastante o que vocês acharam da nossa casa. Se vocês querem uma igual. E se vocês querem que a gente vai lá pra ilha, nessa casa. Exatamente. 50 mil likes. Beijão! Vamos lá. Agora dá tchau, dá tchau. A gente vai ter que colocar a fita no teto também. Ele é um teto que vira bote. Gente, tem que levantar. Tem que levantar o bagulho. Ai, olha aqui, olha aqui. Meu Deus, gente.